O que você já sabe e o que você ainda não sabe sobre o começo do Luan no Corinthians? Roda essa vinheta aí! Fala, Fiel! Saudações, saudações corintianas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é até estranho, né? Porque quando a gente fala de futebol efetivamente, jogador e tal, nesses últimos tempos, a gente quase sempre faz referência a jogos, a jogadores, a títulos, tudo do passado, tá todo mundo meio nostálgico. Mas dá pra falar de futebol sobre o Corinthians de 2020, e até projetando pro retorno pós-pandemia, e pra 2021 e pra 2022. E é por isso que a gente tá gravando esse vídeo de hoje, pra falar de um dos assuntos talvez aí mais relevantes desse Corinthians de 2020, o que acontece com o Luan. Antes da entrada do pessoal aqui da redação do meu Timão pra comentar esse vídeo, peço pra vocês se inscreverem no canal. Já somos mais de 300 mil corintianos. Clica no sininho que você vai receber notificação dos vídeos novos todo dia aí no seu celular, beleza? Agora sim, chega mais aí todo mundo da redação do meu Timão. Fala, rapaziada. Bom, pra comentar um pouquinho sobre o Corinthians nessa parada, pra mim o Luan teve um bom começo no Corinthians. Ele não foi excepcional, foi espetacular, mas teve um bom começo. Um cara que busca muito jogo, um cara que tenta estar sempre com a bola. Precisa acertar um pouquinho em trozamento, o jeito que os companheiros gostam de receber. Enfim, passes, cruzamentos, mas é um cara que já tá com números razoáveis. Vamos ver daqui pra frente. Na minha opinião, o problema com o Luan é a expectativa da torcida. E não é que a torcida tá errada em ter essa expectativa, que é alta e imediata. Alta porque é um jogador caro, bancada por patrocinador, já foi o rei da América. E imediata porque ele tem um começo muito bom na Florida Cup. Mas no Campeonato Paulista, com o Thiago Lunes ainda montando o time, ainda tentando encontrar um time, é natural que o Luan, que é uma boa engrenagem, ainda não esteja funcionando. Porque o time como um todo não tá funcionando. O Luan é aquele jogador que quando o time encaixar, ele vai ser o diferencial. Enquanto não encaixa, eu acho que tem que dar tempo e tranquilidade pro Thiago Lunes trabalhar. E aí sim a gente vai ver lá na frente um Luan dando frutos ao Corinthians. Fala, Faraldo. Bom, eu particularmente acho que o Luan tem feito boas atuações aí nessa temporada. Claro que em nenhuma ele acabou com o jogo, destruiu com a partida. Ele pode sim e deve render mais com a camisa do Corinthians. Mas tá sendo uma peça importante. Acho que nesse início bem instável do Corinthians, ele tem sido um dos destaques, entre aspas. E cara, o setor de criação depende muito dele. E acho que ele vai ser importantíssimo pro Corinthians voltar a fazer gol, pro Corinthians, pra esse lado ofensivo do Corinthians engrenar no restante da temporada. Beleza? Sobre o Luan, a resposta pra mim é direta. Não sei. Não só porque é o Luan. Eu não sei de nenhum jogador. É muito difícil a gente fazer qualquer previsão relacionada à volta dos jogadores. Não dá pra saber, depois de tanto tempo, como eles vão voltar tecnicamente, fisicamente, psicologicamente. Os estados vão estar vazios. De verdade, eu não faço ideia e não consigo projetar como alguém, como um jogador, vai retornar. Se melhor ou pior do que ele tava. Então, Faraldo, acho que falando do Luan, todo mundo espera muito dele, né? Acho que ele chegou com o principal reforço pra temporada. Mas quem acompanhava ele no Grêmio sabe que ele é um pouco esse vagalume de lampejos, que vez ou outra vai ser o craque do jogo, vez ou outra vai passar meio despercebido. Mas acho que nesse começo de Corinthians ele tem buscado bastante o jogo. Acho que depende bastante da parte coletiva, que é algo que ainda não está totalmente afinado. E sentiu mais, com certeza, a saída do Ramiro, que vinha auxiliando bastante ele ali pra associar a falta a um parceiro ali. O Pedrinho, a gente tinha muita expectativa de ser esse parceiro, mas não vai ser. Enfim, acho que ele flutuando pelo meio, se aproximando do Bozzeri, tende a ser o craque da temporada. Ainda confio bastante e, no geral, gosto bastante desse início de temporada dele. Por mais que tenha faltado alguma coisa, já são cinco gols, né? Mais do que os meses do ano passado. E é um jogador que pode, a qualquer momento, decidir. E é muito bom ter isso no Corinthians. Fala, Faraldo! Fala, pessoal ligado aí no meu timão. Cara, referente ao Luan, eu gostei bastante, assim, do início de temporada dele. Eu acho que, principalmente ali na Florida Cup, ele deu bastante esperanças pro torcedor corintiano, ali com o Ramiro, principalmente. Creio que a lesão do Ramiro acabou prejudicando, de certa forma, também o Luan. Os dois estavam jogando bem juntos. Acredito muito no potencial do Luan. Acho que vai dar muito certo aí no restante da temporada. Eu acho que ele é um cara decisivo. Não é à toa que ele foi o rei da América, né? Considerado o rei da América. Então, eu acho que vai dar muito certo ainda no Corinthians e o Luan. Principalmente nesse ano, claro. Se as coisas voltarem ao normal, se o futebol voltar ao normal, se tiver campeonato brasileiro. Eu acho que tende a dar bastante certo. E vir muitos resultados. Dá muita alegria também pro torcedor corintiano. Beleza? Tamo junto e até mais! Tchau, tchau!